O mercado de cripto está ganhando novos capítulos aqui no Brasil. Para entender tudo o que está acontecendo, fique ligado agora no Cashless. Isso aí, Bruna. Continuando falando de cripto aqui, vamos ver o que está acontecendo. Acabou de sair um relatório da Chain Analysis, falando um pouco da geografia do que está acontecendo no mundo cripto. E aí a novidade, que não é tão novidade, porque a gente já vem falando sobre isso bastante tempo, é que a nossa região aqui, a América Latina, tem um mercado bem forte em cripto. A gente tem cinco dos 30 principais países que compõem esse índice que é formado por essa análise, por esse relatório. Brasil, Argentina, Colômbia, Equador e México. A gente vê aí uma movimentação que passou dos 500 bi de dólar em cripto, e isso pegando julho de 2021 a julho de 2022. Então a gente vê um crescimento violento, e apesar desse mundo cripto ter ido para o nosso inverno, que foi uma coisa que a gente discutiu bastante, vem falando bastante aqui, parece que o pessoal está sobrevivendo. E o interessante dessa história, ou para a gente poder refletir um pouco sobre isso, é que esses índices que estão sendo feitos para tentar entender um pouco essa movimentação de cripto, já estão levando em consideração, por exemplo, o DeFi. Então a gente vê muitas coisas assim, as principais características que a gente tem que levar em consideração, e as principais conclusões desse relatório sobre cripto. Primeiro, o que ficou bastante claro, o pessoal está resiliente. O pessoal que fez o movimento, quando o cripto estava valorizando muito, entrou no mercado de cripto, fez investimento em cripto, ele não saiu. Ele tomou o tiro agora no inverno no cripto, mas ele permanece. Então isso é uma notícia diferente. Não é um mercado que as pessoas estão entrando, morrendo e saindo desesperados. Não. Estão lá resilientes, continuam investindo até parte significativa, e vão permanecer no mercado. Pelo menos essa é a sinalização que foi feita pelo relatório. A outra coisa é que parece muito claro que mercados emergentes vão dominar essa adoção. Isso tanto mercados emergentes que têm renda média mais baixa, aí Sudeste Asiático nesse aspecto, no Vietnã, como renda média mais alta, como o Brasil, por exemplo, e a própria Rússia. E aí os objetivos são um pouco diferentes. Está muito mais relacionado com uma ideia de você proteger o valor da sua moeda, então você faz uma fuga para esse tablecoin, para se proteger, por exemplo, de inflação. Isso é algo muito utilizado, sobretudo parcelas mais jovens da população que estão fazendo esse movimento, e lá na Rússia a gente viu também que isso estava dentro de uma sinalização também de preservação com relação às sanções. E por último, dentro dessas principais conclusões, e isso sempre chama atenção aqui quando a gente está discutindo, a gente lançou um white paper recente sobre isso, DeFi. Parece bastante claro que as pessoas não estão utilizando mais cripto apenas como investimento. Parece muito claro que elas estão indo para desenvolver negócios para obter lucro. E a ideia é justamente você ter um grande número de usuários com protocolos para poder fazer empréstimos a partir de DeFi, de finanças descentralizadas. Então a gente vai ver um cenário bem claro aqui, começando a se espraiar. Tecnologia de cripto é algo que já virou uma realidade, e a gente vê em especial o que está acontecendo com o DeFi. Um percentual altíssimo das operações no Chile são feitas em cripto, são feitas a partir de instrumentos DeFi. O Brasil está seguindo mais ou menos a mesma lógica. O Chile talvez seja o maior na América Latina, quase 50% das transações de cripto envolvem participação de DeFi. O Brasil um pouco menos, um pouquinho acima de 30%, e segue um padrão de outros países aqui na América Latina, como México, Peru e Costa Rica. Mas assim, muita coisa acontecendo, e o ambiente de cripto veio de fato para ficar. A certeza que se tem é que nessa lógica de tecnologias cripto, universo cripto crescendo, avançando no Brasil, o projeto de 2023, que vai ser muito falado, vai ser o Real Digital. E aí, obviamente, estaremos aqui para comentar. Então é só vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Se inscreve, gente. Tchau, tchau.